Seja bem-vindo aqui nesse vídeo, olha só! Nesse vídeo eu vou te passar 3 dicas valiosas, 3 dicas que me fez fazer mais de 10 mil reais nesse mês com apenas 50 reais de banca. Se eu tô mentindo, me segue lá no Instagram que eu postei tudo lá nos stories, postei a galera lá, questão do depósito, mostrei o saque, todo o saque que eu fiz lá na roleta durante todo esse mês aí, nem fechou o mês ainda. E eu quero passar qual foi as 3 dicas que me fez ter resultado, que eu consegui fazer essa grande alavancagem, que me faz também ter resultado aí com consistência, lucrar todos os meses na roleta, fazer de pouco virar muito. Então assiste esse vídeo até o final pra você poder entender o passo a passo e realmente você começar a lucrar. A primeira dica, a primeira coisa que você precisa aprender são a estratégia. Você precisa saber qual é o ponto de entrada ali na roleta, saber jogar. Não adianta você sair clicando em números, sair pegando ali de sorte, ter alguns padrões que acontecem na roleta. Muita gente fala, não, mas a roleta é... ela gira aleatório. Pessoal, tem padrões que acontecem na roleta e dá pra você poder entender. Não vai tentar só na sorte. Então você precisa ter uma estratégia. Além das estratégias, também tem sala de sinais. Tem muitas salas de sinais top também, tem muitas que é ruim. Tem duas salas de sinais, são as melhores que a galera lucra todo. Só que essas duas salas de sinais, eu vou disponibilizar totalmente gratuito pra você. A primeira sala são essas salas, a roleta Melho, que ela é sinais de 4 horas por dia. Todos os dias, 24 horas por dia, domingo a domingo, ele tá mandando os sinais de 24 horas. Isso é porque às vezes tem gente que trabalha por fora, às vezes não tem tempo de ficar pegando os sinais. Essas salas de sinais é top pra você, porque você pode entrar de madrugada, de manhã, de noite, pra bater a meta e sair fora. A outra sala de sinais, o mago da roleta, que na maioria das sessões a gente tá 100% da assertividade. E essa sala de sinais é por sessão. A sessão, 9 horas da manhã, 15 horas da tarde e 9 horas da noite. Pela manhã, pela tarde e pela noite. Essa é pra galera que já tem mais tempo. Tempo à tarde, tempo à noite ali. A sessão passa de 5 sinais ali, 7 sinais, 4 sinais, com uma taxa de acertar praticamente 100%. Vou deixar essa sala de sinais aqui na descrição como bônus pra você acessando ela e conseguir também pegar os sinais aí. Segunda coisa que você precisa aprender, a segunda coisa é você ter um gerenciamento, tá? Mas como assim eu não consigo seguir um gerenciamento? Presta atenção que a terceira coisa vai alinhar com essa segunda. Você precisa saber gerenciar sua banca. Por exemplo, você tem que entrar com o valor, colocar seu stop de perca. O que é stop de perca? Perder um valor, parar. Stop de gain também. Ganhar um valor, parar. Porque muita gente, sim, às vezes ganha muito, mas não consegue parar, acaba devolvendo, acaba perdendo o valor que depositou. Isso não é verdade? Porque já aconteceu comigo, entendeu? Eu chegava a fazer, colocar 100 reais e ir pra 500 e acabar perdendo tudo. Olha só, você fez 500% da sua banca. Então assim, se você dobrar a sua banca, já é o cliente, entendeu? Eu entro na roleta pra alavancar, porque hoje eu tenho um conhecimento e eu quero ensinar aqui também pra vocês. Mas eu segui o meu gerenciamento, que eu coloco o valor X. Se eu perder, eu saio fora, eu volto no outro dia. Se eu ganhar um valor X, eu saio fora também. Não vou continuar e volto no outro dia. Só que essa terceira coisa que eu vou falar aqui agora é o que vai alinhar com o seu gerenciamento. A terceira coisa é você ter um controle emocional. O que é o controle emocional é você saber parar. Cara, mas como eu vou ter controle emocional? Então dentro dessa terceira coisa, eu vou te mostrar, vou te falar as dicas. Primeira coisa, quando você for jogar na roleta, antes de você jogar, você tem que ver seu psicológico, se você tá bem. Por exemplo, cara, hoje a gente é ser humano. Às vezes a gente tá estressado com alguma coisa, acontece alguma coisa. Então isso acaba afetando o nosso psicológico. Aí você fala, ah, vou jogar aqui. Quando você for jogar, independente se você vai ganhar ou perder, seu psicológico vai ficar com muita euforia. Então acaba assim, ah, vou ganhar aqui, mas eu vou jogar mais. Você acaba perdendo. Ou senão você já começa a perder, ah, vou depositar mais. E aí vai virando a bola de neve. Primeiro de tudo, antes de você jogar, você tem que ver, pô, eu tô bem, tô calmo, tô tranquilo, não tô preocupado, não tô triste, não tô muito emocionado. Você tem que ser frio, frio, tá? Se você estiver sentindo essas coisas, você nem joga. Aí volta no outro dia. É melhor ficar no 0x0, nem perder, nem ganhar, porque se entrar, já acabar perdendo muito, tá bom? Então espero muito mesmo que você tenha gostado. Eu vou deixar aqui na descrição as duas salas finais, caso você tenha interesse, pra você estar lucrando. Vou deixar também esse mini curso, eu vou disponibilizar pra quem me chamar no Insta. Eu vou deixar meu Instagram aqui. Quem me chamar no Insta, eu vou disponibilizar um mini curso completo, falando essas três dicas, detalhado, mostrando aí, disponibilizando planilha, tá bom? Então, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixa o seu comentário, o que você achou desse vídeo. Seu comentário é valiosíssimo, e também vou sortear a banca de 50 reais, pros melhores comentários. Eu vou sortear aqui pros comentários. Então assim, você pode comentar uma, duas, três vezes, quatro vezes. Eu vou sortear um comentário, e talvez você pode ganhar esses 50 reais aí. Tá bom? Tamo junto e é nóis.